Aqui precisamos calcular a soma das múltiplas frações do número h. h vale 1, nesse exemplo aqui. E a próxima fração é 1 sobre 2, e a próxima é 1 sobre 3, 1 sobre 4, e assim por diante. Até 1 sobre n. n vai ser informado pelo usuário, mostrando até quando ele quer que seja dividido esse número. Por exemplo, se ele digitar 5, vai ser até a fração de 1 sobre 5. Aí precisamos somar todos esses valores e mostrar a soma final. Então, para isso temos o divisor aqui que vai ser a nossa variável d, que vai dividir a nossa variável h, que vale 1. E esse número 1, a primeira divisão dele vai ser por 2. Então, o nosso d aqui vai valer 2, vai começar valendo 2. Então, a variável h vale 1, n vai valer o que for digitado no teclado, res vai guardar a fração, por exemplo, 1 sobre 2, 1 dividido por 2, e contador vai ser usado no nosso para. Aí eu mostro na tela uma mensagem pedindo para digitar um número, e leio esse número, como por exemplo, se for digitado 5. Aí a variável d recebe 2, porque a primeira divisão vai ser por 2, e assim sucessivamente. E para o contador de 1 até n-1, faça isso. O resultado da divisão recebe 1. E se a entrada do usuário for um número maior ou igual a 0, então faça isso. O resultado, vai guardar o resultado dividido por d, que nesse caso aqui está valendo 1 e está valendo 2. Então, 1 dividido por 2. Aí em seguida eu vou escrever na tela, a fração de 1 dividido por 2 é igual a 0,5. Ele tem que mostrar na tela. E depois nós temos que ir acumulando tudo na soma total. Por isso que h1 recebe 1 mais o resultado da fração, que foi calculado aqui em cima. Aqui no caso é 1 mais 0,5, que no caso é 1,5. Aí ele vai mostrar na tela. E o valor total é o valor de h, que é 1,5. E como nós dividimos por 2, o próximo passo agora é dividir por 3. Mas a nossa variável, que é o divisor, o d, está valendo 2. Por isso eu digo que d recebe d mais 1. Por isso de 2 ele vai passar a valer 3. E aí o processo se repete várias vezes e a sequência continua. E se o usuário digitar algum valor inválido, vai ser mostrada essa mensagem aqui na tela. Depois disso, é só mostrar a soma final. A soma final é e o valor de h. Como exemplo, vamos usar o número 5. Então, vai ficar assim. Executando, direto o número 5. A fração de 1 sobre 2. E o valor total é a fração de 1 sobre 3. E o valor total é a fração de 1 sobre 4. E 1 sobre 5. E a soma final é essa daqui.